Mãe, esse aí é o doutor Aloysio, médico. Prazer. Oi, tudo bom? Vai ficar pro almoço? A gente não tem carne, é só ovo. Olha aqui. Ah, é o homem do parto da Brite, agora que eu lembrei. Ah, disse que eu vou pra casa, disse que eu não me lembro. Eu nunca vou esquecer daquele parto. Foi o último que eu fiz. Depois dele até eu mudei de especialidade médica. Claro, viu a cara dela, virou veterinário. Boba, velho! Olha, doutor Aloysio, eu me lembro como se fosse assim, ó, gente, eu gritei tanto nesse parto que depois eles vieram me convidar pra fazer filme pornô. Mamãe, hoje em dia o doutor Aloysio, ele é diretor geral do hospital aqui da comunidade. Ele manda, desmanda, remanda e faz caramba, Ribeiro. Ai, que bom. Olha, graças a Deus que tu vier aqui até falar contigo pra nós fazer o meu perínio. Porque eu tive 13 filhos. Olha, doutor, eu tô laciada, doutor Aloysio. Eu costumo dizer quando eu vou urinar que eu não vou urinar. Vou fazer a cachoeirinha, porque eu sento... Ei, ô, Brite! Brite, eu tenho uma pipa. É uma pipa maneirasta. Eu quero que você vá lá de lá de ver a pipa, caraca. Vamos maneirar essa pipa? O que é, gente? Sente, mano, eu tô carente. Eu sou da pipa. Caraca, meu irmão, você quer ficar aí vendo essa conversa sem graça aí, você fica aí. Eu morro! Não pode dar uma moral. Mãe, a minha irmã, eu vou urar. Sala aqui, eu morro, raios. Sala aqui, eu morro, raios. Depois eu me atuariza. Tá fofa, vamos. Eu não tenho que enganar nada, gente. O que é que tá essa cara de enterro? O que é que foi que doutor Aloysio... Sente, mamãe, que é terrível. Não, eu não quero sentar, Petit, porque você falou. Ok, doutor Aloysio tá aqui em casa devido a um babado muito forte do passado. Ele é... Ai, conta logo pra ela que eu não consigo. Olha, infelizmente nós fomos vítimas de uma fatalidade. Eu não sei se a senhora lembra que quando a Brite nasceu, caiu uma tempestade violenta na cidade. O hospital virou uma confusão, era gente acidentada, falta de luz. Mas o caos foi tanto, mas tanto, que trocaram os bebês na maternidade. Mas você tá achando que tá escrevendo pra Manoel Carlos, fazendo a Helena? Mas assim, mamãe, a Brite pode não ser sua filha nem a minha sister. Não, calma, calma. Nós só podemos saber isso depois do exame de DNA, que eu prometo pra vocês que eu vou fazer em tempo recorde, tá? Eu só preciso escolher material de mãe e filha. Que tipo de material? Fezes? Não, pelo amor, não consigo. Olha, pra pegar fezes e me é um saco, porque eu tenho prisão de ventre. É. E o mamão tá faltando por causa da gra... Ai, pelo amor de Deus. Dá de bico, Marraia, dá de bico. Caraca, valeu. Caraca, Marraia. Valeu, maninha, valeu. Maneirona essa piba, tu leva jeito mesmo, cara. Demorou, demorou, formou. Marraia, para. Para. Pode falar, é uma murezinha que tá te fazendo sofrer? Fala com a morada na cara dela agora. Caraca, tu sabia que tu é a melhor irmã do mundo, cara? Que tu... Ai, meu amor. Eu não, Carraia, tu nunca parou, tu só sabe me escurachar. Pô, qual é, Brite? É a parada do dia a dia, brother. A gente acaba esquecendo, sabe, as paradas principais pra falar... Caraca, brother, eu te amo. Que? Eu te amo. Caraca, Marraia, eu não choro, eu nunca choro também. Não, não faz isso, não. Faz não, faz não, faz não, que eu não vou conseguir dormir essa noite e ficar na moral. Não, você... Acorda! Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu tô completamente louca. Olha, eu tive um sonho completamente vassalador. Eu sonhei que tinha um homem completamente de rosto, ele parecia até um pênis falante. E geralmente, ele falava comigo que talvez a Brite não fosse minha... Ah, meu Deus do céu, chove. Olha aqui, eu não disse isso, tá? Eu não disse isso. Eu não queria pedir desculpa a vocês, tá? Você, principalmente, eu vou fazer o possível pra me redimir desse erro. Vai botar a Brite de novo no meu útero? Não, não. É isso? É isso, seu palhaço? É isso? Para, para. Cão, eu vou processar o hospital inteiro. Para. Toda equipe médica, a junta médica, aquelas porra toda naquele hospital de quinta, apesar de eu ter parido na sexta. Vaza, é melhor você fugir na boa. Vai, na boa, na boa, tu vai. Na boa. Meu Deus do céu, que dia. Meu Deus do céu. Não viu maluca esse carro? Tudo bom? Luca! Não viu maluca? Mãe. Gente, o que esse homem fez que deixou era assim? Eu tô fazendo agachamento, Cretina. Ai, Brite, eu tô numa situação tão delicada, tão difícil de explicar o que tá acontecendo aqui. Tá um clima... Eu não sei me comportar, amor. Tá todo mundo muito estranho nessa casa, cara. Me conta o que tá acontecendo. Ai, tem que ir no banheiro, Cretina, minha barriga tá estranha também. Não, 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 Brite, vem cá. Nesse banheiro não. É, vai no banheiro lá de dentro, tá? Mentira que eu vou poder usar a suíte. Não, não. O vaso lá também tá entupido. Usa na banheira mesmo, depois mamãe limpa. Ai, eu não acredito que eu vou... Ai, é! Oi. Você acha que tu puxou a minha cabeça? Eu puxei, fica só mais um pouquinho de costas. Só mais um pouquinho, só um pouquinho. Ai, é! É, na verdade, Cretina tá com ponta dupla. Aí mamãe pegou pra cuidar, vai botar silicone. Depois mamãe põe de novo na tua cabeça com mega hair. Ai, fica sem varume. Tá. Gente, que situação delicada, difícil e complexa, não é mesmo? É verdade. Mamãe, assim, você vai falar sozinha pra ela ou vai esperar a Moacir? Afinal, ele é papai dela, né? Meu Deus do céu, tinha esquecido do Moacir. Isso. Será que talvez na hora que eu tava fazendo amor com o Moacir na noite municipal, será que eu não transei com o Caon Rema? Acho difícil. Mas eu avisei, voltando pra história, eu avisei pro Moacir. Eu falei pra ele, pra ele olhar pra ela, tomar conta. Sabe o que que Moacir falou? Ah, não, elas é gêmeas. Claro, né, mãe? Deveia estar virada na cachaça, viu, duas, sabe? Toma. Aqui tem uma mecha do cabelo de tua irmã. Gente, quase nem. E agora eu vou pegar do meu, mas... Não, daqui eu não quero tirar, porque o meu cabelo não tem volume. Da onde eu tenho... Eu vou tirar da minha... Não! Não, meu Deus! Pronto, Maico, leva. Eu vou levar pra ele, logo pro doutor. Tá. Só comigo, eu vou dar um duro nele. Não faça barra. Tá. Graça, você tá nervosa aí? Você... O que que houve, Graça? Vem lá, desembucha, vai. Fala o que que aconteceu. Tu leva no dia do parto da Brit, ou a cachaça já correu tua cabeça? Não, eu lembro perfeitamente, porque a Brit é a minha única filha. E o que que eu te falei, Moacir? Cuidado, Moacir, fica de olho, que eu não tenho nem certeza se você é ser humano. Mas foi exatamente essas palavras que você disse pra mim. Então, agora eu fiquei ligadão. Só teve um momentinho lá que eu dei um cochilo, né? Então, é nesse cochilo que pode ter trocado a Brit na maternidade. Talvez a Brit não seja a minha filha. Só um instante que eu... Pronto. Camisão no teto preto. Eu acho que eu vou desmaiar. Não vai desmaiar porra nenhuma, que eu já desmaiei. Tenho a criatividade pra ter uma rota reação. Meu amor, tu sabe, tô cansado de saber. Que a Brit é uma menina sensível, ela chora até com desenho animado. E a imagem da Brit chorando não é fácil de lidar. Mãe! Porra, porra! Aqui, achei os efeitos pra colocar na pipa da marraia. Eu não sabia que ele gostava o tanto de pipa. Na verdade, sabe aquele ditado? A pipa do vovô não sobe mais. A dele também não tá subindo. Ele ouve falar, ele chora. Ai, Brit, senta, fofolícia, senta. Senta, fofolícia da mãe. O que foi? É, a mamãe quer falar um negócio. É muito estranho isso, sabe? Você tá com muita ternura comigo. Fala a verdade. Tem a ver com esse doutor Aruízo que veio aqui? Que eu vi, tô botando ele pra correr. Eu devia ter pego o cabo da vassoura e enfiado no... Olha, Brit, na verdade, como é que eu vou te explicar, assim? Às vezes acontece de crianças serem trocadas na maternidade, como contou a novela do mané com o Manuel Carlos. Mãe, não tô te entendendo. Esse homem fez o meu parto. Agora tu tá vindo com graça e... Mãe, eu posso ter se trocado na maternidade? Calma. Na verdade, assim, a mãe é quem cria e eu já nomeei até a minha bucite de Brit Speed. Tanto que eu penteei esse teu cabelo, é um cabelo difícil de amansar. Então, filha, se você não quiser, a gente não precisa nem fazer o exame do SNA. Como, mãe? E a gente vai ficar com essa bug enorme à tarde da orelha? Eu não sei, mãe, tô confusa, eu não sei se a gente... O quê? Eu só ia pedir pra você parar um pouco com drama, porque tu fica muito feia. É, tem condição da gente continuar essa conversa, você olhando e eu conversando com a tua nuca? Olha, Brit, eu vou procurar um médico que faça uma prática em você e você fica igual a minha cara. Mas eu já... Corra, avisa! Avisa quando for levantar. Eu já sou a sua cara. Não é. No escuro, às vezes, lembra de leve. Pá, pá. Parece. Eu já entendi tudo, né, mãe? Você não me quer mais como sua filha, agora você quer conhecer a outra. Eu vou embora dessa casa. Brit, não. Eu vou embora dessa casa agora. Brit, não se encoma com o tóxico, Brit. Brit, Brit. Meu Deus, ela já ficou sabendo de tudo, mamãe. Ai, ela é tão sensível, a Brit. Caraca, eu tenho o momento dela pirar o cabeção, brother. Meu Deus do céu, eu fico pensando, Marra. Se ela pira o cabeção, cara, ela é descontrolada no mundo, ela chegando nos lugares sem avisar os pessoal. Ai, 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 pelo amor de Deus. Ai, eu acho que devo desmaiar. Era o que estava marcado. Ô, Sueli, me serve o que tu tem de mais forte aqui no bar. Eita, você está bebendo? Estou. Oh, meu Deus do céu, esse babá deve ser forte, hein? Você não prefere cancelar a bebida e se abrir com uma amiga bem? Epa, a prioridade é minha. Sua amiga da Brit há muito mais tempo que você. Caraca, essas vacas! Eu não vim aqui pra conversar, eu vim pra beber. O problema é dinheiro, Sueli. O problema é dinheiro, toma dinheiro. Que isso, Gris? Caraca, rica. Serve. Ó, vou te dizer uma coisa, você não está acostumada com bebida. Você não prefere comprar uns produtinhos de beleza bem... Os seus cremes servem pra esquecimento que eu queria esquecer tudo que eu vivi lá dentro. Graça, eu quero pedir perdão pra você, Graça. Eu estou tão arrependido, mas tão arrependido, que eu sou capaz até de parar de beber. Não para, não. Porque eu não aguento mais olhar pra tua cara e nem sobra. Pelo amor de Deus, mocia. Levanta. Levanta, sabe que tem problema no seate. A última vez a gente foi tentar fazer amor, tu não conseguiu porque ficou travado. Graça, quer dizer então que você não está com ódio de mim, não é? Eu não sei. Eu não posso ter ódio porque agora eu sou budista. Sinceramente. Ai, eu não sei, mocia. Eu não sei nem mais o que te dizer, cara. Sinceramente. Mas você já mandou material pra fazer o teste de DNA? Eu mandei, moa, e o que eu fico mais preocupada, cara, eu me lembro da Brite pequenininha, quando a enfermeira chegou e falou, eu estou levando pra veterinária. Eu falei, não, talvez seja humana. Ai eu fui, coloquei no meu mamilo pra tentar, quando eu botei os peitos pra fora, que o peito olhou pra ela, foi, vum, jorrou o leite. Ai, ainda assim, eu fui tentar, ela foi mamar, ela já tinha dente, ela tem um quê de animal? Só eu sei, é dor que senti. Mocci, mas ainda assim, eu carrego comigo até hoje, rachaduras em minha mama, quer ver? Deixa eu ver. Mama. Você é uma grande mãe. Eu sou. Ai, meu Deus. Uma raia. Se a Brite não for a nossa irmã, você vai querer conhecer a original, a verdadeira. Caraca, nem fala uma parada dessa, Brólia. Ai, não sei, vai que a gente tem alguma coisa em comum, vai que ela se parece comigo, vai que ela é minha alma gêmea, a gente pode formar uma dupla sertaneja. ou nado sincronizado. Como é, Maicon? Tu não sabe nem nadar, Brólia. Tu só cai de boia. Aliás, tu só cai de boca. Isso não faz. Não posso ficar. Toma falciane, Brólia. Nem espera o exame de DNA sair pra virar casaca, meu irmão. Que feio, feio. Não, aponta o dedo pra mim, Marraia, eu só tô vendo as possibilidades. Isso não é um crime, né, Marraia? Aqui, ó, e tu fecha essa boquinha de caçapa aí, que a vizinhança não pode ficar sabendo que a mamãe não quer, Brólia. Ai, eu não consigo guardar segredo. A minha língua coça. Eu vou te arrumar uma parada pra tu parar de conçar essa língua aí. Eu adoro. Tem várias cores, espessura. Eu adoro conçar língua. Sueli. Ai, ô. Sueli. Ô. O que? Delícia macia. Tudo bom? Nossa. Amacia, Brólia. Tu viu o Brit? Brit? Quem? A irmã de vocês? Ah, por quê? Tem outra? Não, não tem. Igual aquela lá. Não, também não. Mas também não vi. Mas, ó, se ela aparecer aqui, eu posso dar qualquer recado que vocês quiserem. Que recado que é? Então, vamos falar pra ela que a gente tá preocupado, que a gente tá procurando ela. Que a gente tá morrendo de saudade. Saudade da nossa carranquinha. E que ela é a nossa princesinha, sabe? De cara amassada, cabelo piaçava, buço. Eu amo vocês! Brit! O que você tá fazendo na casa da Geralda, Brit? Eu, hein? Qual o problema dela tá na minha casa? É, minha amiga. Eu vou aí, eu vou aí, me chame. Desce, desce. Eu tô perplexa. Tá vendo? Tava logo ali, gente. Tá descarada do tempo, gente. Isso que é amiga, amigamabete. Tinha que saudar. Olha ela, Eli. Tá inteira. Olha ela, velho. Tá bonita. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Eu dava um dedo pra saber o que tá acontecendo lá. Nossa, eu dava uma mão inteira. Olha ela! Ai, meu Deus! Ai, que saudade, filha! Ai, meu Deus! Meu Deus, você tá viva ela, Kardec, agindo! Senta aqui no colo da mamãe, senta. Sério? Caralho! Vem cá, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Levanta, tá pesada pra cacete. Colo no papai, vai lá. Colo no papai. A vingança é me matar, é? É, isso é o seu plano. Faz cavalinho, faz cavalinho, faz cavalinho. Ai! Pra ver que o teu ciático fica na tua memória, a merda que tu fez. Nidhi, agora essa pulseira é sua, você sempre quis. Ai, Maiko, não acredito, gente. Eu tô começando a achar que esse negócio de troca de bebê foi a melhor coisa da minha vida. Vira essa boca pra lá, maninha, não é nada a ver. Olha, eu queria pedir um negócio pra vocês. E fala, fala logo, filha. Enquanto não sair o resultado do exame, vocês podiam continuar me tratando com ternura? Tava o Zara, já tava usando o Zara.